Meus queridos amigos, é o Rodrigo Fausto, estou aqui mais uma vez com vocês, hoje fazendo um programa comemorativo um pouco dos meus 30 anos de carreira, de jornalista. Algumas coisas importantes aconteceram nesses 30 anos e uma delas foi a estreia do meu programa de rádio Sexo MPB na MPB FM. Esse programa foi baseado no meu livro História Sexual da MPB, que a Record prometeu relançar, vamos lecionar para ver se isso acontece. Esse livro me consagrou, foi lançado em 2006 e o programa começou em 2008. E para lançar o programa, o Adriano de Martini e o Ricardo Moreira, que me convidaram, tiveram a ideia de fazer uma festa, que eu reunisse artistas e fizesse um happening com eles no palco. E aí eu saí ligando para um monte de gente e nisso eu vi na minha frente Ademir Fonseca, Miltinho, Fátima Guedes, Vando, no Mato Grosso, as Ferenéticas. Foi um negócio impressionante, foi linda essa festa. E depois disso eu achei um mote e fiz muitas outras. Até hoje eu faço. Então, uma das convidadas dessa festa foi a minha querida Bete Carvalho, saudosa Bete Carvalho. E aí eu chamei ela ao palco, mas antes disso quem cantou foi o Alfredo Del Penho, meu querido amigo que estava começando, grande artista aqui da cena carioca. E eu pedi para ele cantar um samba que falava um dos temas desse meu livro, né? Que era o da pancada em mulher, que isso era muito comum nos sambas da antiga, naqueles sambas machistas da antiga. E a música chamava-se Lá Vem Ela Chorando, Dinheiro Não Há. Uma música do Hernani Alvarenga, da Portela, com o Benedito Lacerda. Só que essa música tem uma polêmica. Eu vou explicar porque tem a ver com um vídeo relíquia que eu vou mostrar para vocês na sequência. Essa música, ela foi o primeiro samba-enredo da Portela. Antigamente o samba-enredo não era grande, era um samba-enredo muito simples assim, e falando do cotidiano. E a música é assim, Lá Vem Ela Chorando, o que é que ela quer? Pancada não é. Já sei, mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro. Dinheiro não há, não há. É carinho, eu tenho demais para vender e para dar. Pancada também, isso não há de faltar. Dinheiro isso, isso eu não dou a mulher. Faço descer a terra, o céu às estrelas, se ela quiser, mas dinheiro não há. Só que tem uma polêmica nisso aí. Quando a Vete Carvalho gravou essa música, ela gravou como eu cantei. Só que o Tinhorão, José Ramos Tinhorão, um crítico muito severo da época, chegou e falou que ela errou a letra, que o certo era Pancada não é, já dei. E eu também achava que fosse realmente pela letra, né, como ele fala nisso, né, que ele até Pancada também não há de faltar, né. Parecia que era. Só que o próprio Hernani, eu fiz uma pesquisa recentemente e descobri que o próprio Hernani foi às páginas do Jornal do Brasil no dia 29 de outubro de 77 pra desmentir o Tinhorão, né. Teve essa coragem. Ele falou o seguinte, ele falou, é... Lendo a crítica de José Ramos Tinhorão do dia 22 de outubro, Botequins da Vete Carvalho já servem o uísque, que era o nome da crítica que ele fez, do LP nos Botequins da Vida de 77, achei de bom tom virar público para esclarecer que não houve engano da cantora. Vete foi fiel à letra original de meu samba. Dinheiro não há em parceria com o Benedito Lacerda, composto em 31. Realmente, o estribilho é esse. Aí, é o seguinte, gente, é... E a Bete, que nunca gostou de gravar sambas machistas, muito pelo contrário, ela sempre tentou sair disso desde o início de carreira, ela gravou esse samba justamente porque foi o primeiro da Portela, né. E ele conta também numa outra matéria que ele encontrou o Paulo Benjamin de Oliveira, futuro Paulo da Portela, e ele... cada um tinha um bloco, os dois resolveram... Enfim, o Paulo pediu que ele agregasse o bloco dele ao dele, e aí ele falou, tudo bem, contanto que eu possa trazer a minha gente, claro, não, vamos. Aí, disso resultou a Portela em 31. Há poucos dias do desfile, ele tinha já dois sambas, né, mas o Paulo queria um novo. E aí, um dia ele tá num botequim, viu uma mulher que tinha abandonado ele aparecer, e aí ele teve o clique pra fazer esse samba. Então, a história é essa. Eu contei isso tudo porque, quando eu gravei essa primeira festa que eu fiz, o som não é perfeito. Então, eu não vou colocar o Alfredo tocando, porque o som é um pouco precário, né, essa música. Então, eu tive que contar pra vocês entenderem. Então, agora vocês vão ver o desdobramento desse papo aqui, né, dessa história, e a Beth cantando uma surpresa pra vocês. Então, eu vou deixar aqui já o Pix pra vocês me ajudarem, que o canal é independente, e essa maravilha que é essa nossa saudosa Beth Carvalho, a magrinha do samba, com vocês, num vídeo inédito. Uma salva de palmas pra rainha do samba, Beth Carvalho, por favor. Nossa indústria do Brasil. Beth, dá um pulinho aqui, por favor, rapidinho. Olha, tudo na base do improviso aqui, hein, gente? Ô, Beth, eu queria que você contasse uma história, que é o seguinte, é... Como é que é a história? Olha, a Beth sempre foi uma, assim, nos discos dela, e ela sempre evitou muito esse machismo no samba. Eu quero que você conte pra gente como é que você fazia com os compositores. Bom, primeiro, boa noite pra vocês todos. É um prazer estar aqui. Eu adoro o Rodrigo Fauri, acho ele uma pessoa muito importante pra nós todos da música brasileira. Obrigado. É um dedicado à nossa música. Você acabou de falar uma coisa que... Eu gravei esse samba aqui, que ele acabou de cantar. Então, o contrário... Não é o que você falou. Realmente, eu sempre me preocupei em cantar músicas não machistas. Que a coisa que mais tem no samba é música machista. Mas você mudou um pouco a letra, porque tinha uma coisa que era pancada, não é? Já sei. Já dei, aí ela botou já sei, não foi isso? Não, na verdade é porque é já sei mesmo. Ah, é? É, essa discussão, uma discussão, né? Mas eu não quero aqui corrigir você, mas é porque realmente é já sei. Ah, é. É, o autor é Alvarenga e essa música foi o primeiro samirredo da Portela. Você vê como é que era o samirredo antigamente, né? Era desse tamanhinho. Então, essa é uma das músicas realmente muito machistas. Mas eu sempre procurei falar pros autores, gente, pelo amor de Deus, para com esse negócio de machismo. Vê se vocês melhoram aí. Aí foi muito engraçado que eu pedi para um autor para eu fazer um samba assim, né? E ele aí fez o contrário, fez machista, a mulher machista, entendeu? Eles não conseguem fazer. Então, uma delas, e a música que eu consegui que eles entendessem e fizessem nesse espírito foi o olho por olho. Que é... Música... Olho por olho Se tentar a minha reta Começa Você se diz malandro Malandro você não é Porque eu não existe Eu não é o nome Você já fez a primeira Mas a segunda não faz A partir de hoje Os direitos são iguais Eu falei Dente, dente Se tentar a minha reta Com as barbas de um novo Por isso Dente, dente Se tentar a minha reta Com as barbas de um novo Começa A justiça dos homens Quando era vida minha Não muda quase todo o José Nem o homem tem duas marias Por isso Dente, dente Se tentar a minha reta Com as barbas de um novo Por isso Dente, dente Se tentar a minha reta Se tentar a minha reta Se tentar a minha reta Com as barbas de um novo Se tentar a minha reta Com as barbas de um novo Obrigado, Bec. Obrigado, Luz.